E a semana vai terminando com um tempo bastante abafado e com chuvas pontuais aqui na Grande São Paulo. Vamos ver como fica o tempo no fim de semana. A previsão é de Mariana Armentano. O grande destaque da previsão para esse final de semana é a chuva forte no sul do país. Um sistema de baixa pressão que se formou no Paraguai avança pelo Rio Grande do Sul, espalhando nuvens carregadas com potencial para causar temporais e transtornos pela região. Nas outras áreas do país, o dia será de sol com chuvas pontuais, com exceção dessa área mais clara, onde o tempo fica bem seco. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o tempo fica bem fechado amanhã, há risco de temporais e as temperaturas ficam entre 18 e 25 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 34, com chuvas isoladas só para refrescar. Em Teresina, sábado de sol forte, calorão na casa dos 40 graus. E em Salvador, a chuva será tão fraca que nem atrapalha aí da praia. As temperaturas vão ficar entre 23 e 30 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo quase não muda no interior. O sol vai predominar entre algumas nuvens em todo o estado, mas aqui na faixa leste teremos mais nebulosidade e as temperaturas ficam altas em todas as áreas. Em Ribeirão Preto, mínima nessa madrugada de 22 e máxima amanhã à tarde de 32 graus. No litoral, teremos máxima em torno dos 27 graus em Santos e dos 28 em Caraguatatuba. E olha, a expectativa é de que esquente ainda mais no domingo. Vamos ver como fica o tempo aqui na capital? Olha só, nessa madrugada, mínima de 18 e máxima amanhã à tarde de 29 graus, com muita nebulosidade e chuvas entre a tarde e a noite. No domingo, o sol predomina e chega a fazer calorão de 32 graus, ainda com chances de chuvas pontuais. E para começar a semana, poucas mudanças e temperaturas que ficam ainda entre 19 e 32 graus na segunda-feira.